Até amanhã, Brasília cedia a primeira jornada internacional de gestão pública. Até essa quarta-feira estão em debate boas práticas de gestão, tanto do Brasil quanto do exterior. Hoje vamos conhecer um projeto que deu certo aqui no Brasil, o monitoramento e o controle de áreas de desmatamento na Amazônia. Uma das formas de dar eficácia à gestão pública é dinamizar as ações de fiscalização. Para conter o desmatamento da Amazônia, por exemplo, o IBAMA tem um centro de monitoramento que recebe do Instituto de Pesquisas Espaciais Aplicadas, o INPE, imagens captadas por satélite. Os servidores do IBAMA acessam todos os dias os dados atualizados no sistema. Depois que as informações do satélite são enviadas pelo INPE ao IBAMA, o centro de monitoramento cria esse mapa com os possíveis focos de desmatamento. Os pontos em vermelho se referem às últimas áreas registradas pelo sistema. A partir desses dados, o IBAMA planeja ações de fiscalização. E imediatamente através da internet essas informações são repassadas para os fiscais do IBAMA, que atuam na região. E isso então em questão de menos de uma semana nós temos então essa resposta se realmente é um desmatamento e se foi ilegal ou não. As imagens captadas pelo satélite identificam possíveis áreas desmatadas a partir de 25 hectares. Além do sistema atualizado diariamente, o IBAMA utiliza um outro programa, ainda mais preciso, que identifica regiões com indícios de desmatamento a partir de 6 hectares. Essas tecnologias brasileiras ganharam o interesse de outros países. Nós estamos transferindo essa tecnologia de monitoramento da floresta para outros países da Ásia, da África e da América Latina, no sentido deles também adotarem essa mesma tecnologia baseada em imagem de satélite. Além de ensinar, o Brasil também tem o que aprender com outros países quando o assunto é gestão pública. Nesta semana, em Brasília, acontece a primeira jornada internacional sobre o tema, com palestrantes de vários países. Em vários dos painéis nós temos, por exemplo, gestão de pessoas na América Latina, em contraponto com o que está sendo feito no Brasil, participação social na gestão pública. E aí tem experiências europeias, experiências australianas, com experiências brasileiras. Então, a nossa ideia foi trazer para grande parte dos painéis, no que fosse possível, um contraponto da realidade do que se é discutido hoje no Brasil e no mundo.